Música Galera, a oferta da semana, a oferta da semana pensando, raciocinando Início de temporada 2020 está aí Então primeiro a gente vai ter alguns produtos lançamentos Que encontra aqui no comercial Piapara com preços ótimos E quem vê e quem falar vai ter o desconto necessário da oferta da semana A gente vai dar 10% de desconto em cima A pessoa falou assim, vi lá, não está nem na promoção Mas vi lá na oferta da semana, a gente vai dar 10% Pode dividir no cartão, tudo mais Olha essa bolsa da Raju, gente Olha essa bolsa da Raju Você pode montar ela, né? Como você queira Com a divisória aqui Pode, linda, né? Além de ser linda, né? Muito prática, guardar os anzol encastuados Você pode colocar as maletas de pesca Depois adequar essa outra aqui em cima Botar as divisórias que você quiser, né? Ou botar uma divisória no meio, assim, ó É uma bolsa de apetrecho Pessoal de Pousa Alegre que estava querendo Se ligam muito nisso aí para botar a isca artificial Show de bola, linda, viu? Linda, super reforçada Maravilhosa O pessoal da Raju está de parabéns com o material aí, ó Muito legal Outro material que eu já falei Quem acompanha a gente no Insta aí Quem acompanha já viu isso aí, né? No Facebook É uma sapatilha aquática que a Marina R-Sport disponibilizou Solado de borracha Palmilha de borracha De neopreme Estica Seca rápido Show de bola Se falar que viu Na oferta da semana Vai ter o seu super desconto Olha que maravilha de sapatilha Eu já usei, muito bacana, viu? Ela vem na embalagem aqui, ó Você abrir, né? Tranquilo Super legal Cereja do bolo da oferta da semana Tem acho que 3 ou 4, viu, gente? Isso aí é um samurai de batelão Samurai de batelão Ele está 49 reais Tem 3 ou 4 peças dessas A pesca está abrindo Você que tem o seu batelão Gosta de colocar a senhora curvina assim, desse jeito Ó, vou falar, hein? Está 49 reais Preço promocional da oferta da semana 19 reais Falou, levou, pagou e levou embora Falou? Com a oferta da semana Volta a semana que vem Valeu, galera! Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, galera! Obrigado.